Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversa super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever, deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui e é claro também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, bem-vindos ao Debate Decentralizado, claro programa aqui com o apoio do catálogo p2p.com.br que está me ajudando a organizar esse debate, trazendo os principais membros da comunidade de p2p do Brasil. Hoje nós temos o Hugo Furtado e o Murilo Valadares. Muito bem-vindos aos dois. Vamos conversar aqui um pouco hoje no nosso segundo episódio, né? O porquê que as pessoas escolhem e preferem comprar diretamente com o p2p do que com o McChange. Vamos conversar com o Murilo. Boa noite, prazer estar fazendo parte dessa entrevista. E eu acredito que o pessoal busca mais o p2p, acho que mais no quesito ali de você estar tendo um contato direto com a pessoa que você está negociando. Você tem flexibilidade de negociação, você tem agilidade na negociação. E eu acho que esses são um dos principais pontos que as pessoas buscam também. Às vezes, ninguém quer ter que depositar na corretora, anexar comprovante, ter que esperar, esperar um e-mail para confirmar se caiu o depósito ou não. E a agilidade da negociação p2p ajuda muito nesse sentido. Muito bacana. Hugo Furtado, pode desmutar o microfone também. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui também, estar participando do canal do Rodrigo. Acompanho ele já no YouTube há algum tempo. Acredito que o pessoal procura o p2p, como o Murilo disse, principalmente pela agilidade. Hoje, muitas pessoas querem fazer o depósito, querem fazer a transferência e já querem receber as moedas instantaneamente. E é justamente isso que a cripto trouxe para o mercado. Agilidade pode estar em qualquer lugar do mundo e você consegue estar enviando as criptomoedas para as pessoas e elas receberem normalmente na sua carteira. Principalmente esse foco aí, para mim. É agilidade, né? Se você for ágil ali no envio, é isso que eles buscam, né? Legal. É recomendável para um p2p fazer uma transação pessoalmente? Isso é normal? O que é algo que é melhor ser feito por telefone, por Skype e compartilha a tela? Qual que é a dica que vocês dão e qual que é o método que vocês usam? Começar com o Hugo. Rodrigo, eu até aceito fazer transações presencial, que eles chamam, né? Desde que a pessoa chegue até o meu escritório ali para fazer. Não fiz ainda, acredito que na minha cidade aqui, interior do Mato Grosso, Sinop, são poucas pessoas que utilizam criptomoedas e até hoje eu nunca fiz venda para ninguém daqui da minha cidade mesmo. Todas as transações eu fiz para as pessoas de fora. O presencial, a pessoa vai ter o risco, né? De repente pode ser algum golpe, alguém querendo te roubar, ou até mesmo o risco das notas falsas, né? Então, presencial, o risco é em dobro, vamos dizer. A melhor alternativa hoje é por transferência e de preferência sempre das mesmas pessoas, né? De que estão transacionando. Se eu transaciono com o Rodrigo, o dinheiro tem que vir da conta do Rodrigo. Ou se eu transaciono com o Murilo, o dinheiro tem que vir da conta do Murilo. Um pouco essa segurança que eu tento buscar, né? Evitando transações de terceiro. Cara, Murilo. É, então. Eu já fiz negociações presenciais, mas só com pessoas que eu conheço, né? Pessoalmente. Então, assim, nunca com estranho. E de valores pequenos, assim. Um amigo meu, pessoal, queria comprar, tipo, dois mil reais em caixa. Eu falei, ah, não. Então me dá aqui. Coisas pequenas. Já recebi propostas pra fazer presencial, mas... Tenho muito receio. Porque, assim, principalmente se você não sabe quem é a pessoa, né? Tanto disso de nota falsa, assim. Quem garante que, sei lá, o cara não vai estar armado e tal? Enfim. Caso eu fosse fazer, eu teria que ir com segurança, policial, etc. Mas ainda não fiz, não. Acredito que esse tipo de negociação deve ocorrer mais ali por São Paulo, né? Que eu também moro em Salvador, tô um pouco mais distante. Então, acabo não... Não faço esse tipo de negociação, não. E eu acho bom evitar. Evitar pepino aí, porque... Assim, eu não... Acho que seria seguro. Vamos lá. Fala pra gente aqui um pouquinho. Vocês que são os especialistas, tecnicamente, em criptomoedas, compram e vendem diariamente, né? Com várias pessoas. Porém, quem aqui já perdeu dinheiro com criptomoedas, levanta a mão. E eu sou o primeiro a levantar, porque eu já perdi dinheiro com criptomoedas, né? Como é que... Conta essa situação. Como é que foi isso? O que vocês podem dar de dicas pras pessoas? Começa com o Murilo. Bom, eu sou holder, né? Então, já que eu sou holder, como os bitcoins que eu tava de hold ali no all-time high, eu lembro, então, assim, teoricamente, já tô perdendo, né? Por não ter vendido no topo. Mas, negociando o P2P, eu já perdi dinheiro também. Em 2017, ali, o mercado naquela alta ali, bem grande. E o que que acontecia? Eu vendi o bitcoin com uma margem boa de lucro, até 2, 3%. Só que, em dois minutos, ali, antes de eu comprar, de eu executar a ordem em algum lugar, ou de eu travar a outra ponta, como eu tinha uma margem boa, eu falava, não, tô com 3, 4% de margem, tá tranquilo. Em cinco minutos, dava um estouro pra 10%, e aí você fecha a operação com prejuízo, né? Isso aí já aconteceu bastante aí. Tanto que, hoje em dia, raramente eu faço uma negociação sem estar com a outra ponta fechada, né? Pra garantir o lucro ali na operação. Tá certo. Hugo? É, tô seguindo o Murilo aí, holder também, só que, teoricamente, já estou no prejuízo. É, eu levei prejuízo nessa questão de travar. Em março do ano passado, o rapaz comprou a moeda estelar comigo e queria a Nano. Aí ele, faz a conversão pra mim, eu falei, faço, faço a conversão. Aí deu o bloqueio no cartão de crédito dele. Ele, não, me dá dois dias, três dias aí que eu vou resolver e nós já vamos, eu vou ficar com as moedas. E fui na confiança, fui na confiança, e a moeda despencou 25%, daqui a pouco 50%, e o prejuízo foi grande, essa foi a maior. Então, trava, hoje eu fico muito com o pé atrás. E fazer o swap que eles chamam, olha só se o cliente for fiel mesmo, porque se não, eu não faço também, não. E vamos lá, pessoal. A maioria, pelo que eu percebi, muito o P2P é amigo, né? Apesar de morar em vários estados diferentes. E o pessoal se ajuda, vocês emprestam criptomoedas um pro outro pra ajudar na liquidez quando um precisa de uma cripto, o outro não tem. Um trabalha com Dash, outro trabalha só com BTC. E vocês se veem como competidores? Vamos começar com o Murilo. Bom, eu acho assim, existe, obviamente, uma concorrência, mas nem por isso todo mundo é inimigo. Eu acho que todo mundo tem uma relação tranquila, fraternal, de amizade. E no próprio catálogo, né? Acaba que, como é um grupo ali que tem, é meio fechado ali entre os principais players nesse mercado. Acaba que se ajuda sim, porque às vezes eu tenho um cliente que me vendeu 5 BTCs meio barato, que eu preciso me cuidar rápido, já tem alguém ali que interessa. Então, dá pra você fazer esse tipo de negociação, assim. Então, ao mesmo tempo que a concorrente também é parceiro, entendeu? Então, é isso. Eu também vejo dessa forma, Rodrigo. Eu acho que os P2P hoje, a maioria é parceiro. Um ou outro que chega no mercado e enxerga os outros P2P como concorrente, né? Embora todos sejam concorrentes, mas existe muita essa amizade aí mesmo e essa ajuda. Eu tenho diversos parceiros aí que me ajudam diariamente, tanto me arrumando algumas moedas, eu arrumando algumas moedas pra eles, um empréstimo de um, outro empréstimo pega emprestado de outro e assim nós vamos sempre fornecendo com agilidade e velocidade aí pros clientes, né? Fala, ó, me empresta aí rapidão, tô esperando chegar aqui só pra adiantar essa operação e daqui a pouco você já faz a devolução, né? E fala pra gente então, ô Murilo, o que que você passa, né? Você já construiu um nome, já construiu uma confiança, mas o que que você pode falar pras pessoas pra comprar de um P2P na sua, no seu site, né? No seu cadastro lá no site do p2p.com.br? Aham. Olha, eu acho que a grande vantagem, e o mercado mudou bastante também, assim, hoje o mercado P2P tá bastante focado no OTC também, né? São ali negociações acima de 5 bitcoins. Então, eu acho que a principal vantagem é a agilidade, e assim, pra negociações grandes, acaba que você comprando no OTC ou no P2P, acaba dando o mesmo, acaba que a negociação, 90% das vezes, é imbatível com o preço de qualquer corretora, porque se você vai executar no book, ali, 5, 10, 20 bitcoins, você vai, além das taxas, você vai ter que subir bastante o book pra executar. Então, a principal vantagem, assim, é preço, agilidade. E com relação à confiança, eu tô no mercado desde 2015, mas antes só como investidor, comecei no P2P ali, final de 2016, início de 2017. Então, assim, o tempo de mercado e diversas negociações acabam trazendo confiança, e tem clientes que só procuram com você, e já indicam pra amigo, e aí vai. E é trabalhar honesto, fazer tudo certinho, que eu acho que o mercado tem muito pra crescer, acredito muito num novo hype aí, em pouco tempo, revertendo a tendência do mercado, e acho que quem tiver bem posicionado como P2P, trabalhando certinho, vai poder aproveitar bem esse novo hype aí, que pode surgir em breve. Tá certo. Hugo? No sentido de liquidez, como o Murilo falou ali, hoje pra você comprar com P2P, se você fechar ali 5 bitcoins, 30 ethereum, 15 litecoins, 50 litecoins, com moedas um pouco mais baixas, você consegue travar aquele preço e fazer aquela negociação diretamente com o P2P naquele valor, né? Hoje, se você for pra exchange, vai ocorrer de você comprar nas ordens acima, e até mesmo na venda, né? Você vai fazer uma, vai liquidar, e o pessoal vai, você vai pegar o livro lá embaixo, lá pra poder fazer a liquidação das suas moedas, e as taxas também irão te comer, né? Honestidade, em primeiro lugar, você tem que ser íntegro, aquela operação que o Rodrigo, o Murilo fechou no prejuízo, eu acho que tem que ter a palavra mesmo, se você travou naquele momento, tá travado, né? Que o P2P fique no prejuízo, ele tem que fazer aquela, cumprir, né? Com a palavra, e é isso aí mesmo. Tem muito mercado ainda, vai surgir muitas pessoas novas fazendo essa negociação, e hoje eu acho que o mercado P2P movimenta aí muito mais que as exchanges em si, né? É um livro que as pessoas não enxergam. Não tem como contabilizar também, pela quantidade de P2P também que existe, existem vários sites e grupos do Facebook que estão, né, sempre criando ali a sua própria, a sua própria fator de confiança também, né? E como é que está a relação dos bancos em relação ao P2P? Isso é algo que está acontecendo também, de fechar a conta, de perder certos, a certos clientes porque não tem a conta naquele banco? Vamos começar com o Hugo. Rodrigo, hoje eu recebo 18 pagamentos. Qualquer banco que está abrindo conta, eu estou abrindo conta, estou mantendo para tentar fazer venda para aquele cliente que tem conta naquele banco, né? Isso aí influencia sim. Às vezes a pessoa está com dinheiro, um exemplo, no Banco do Brasil e não consegue transferir para outro, quer comprar de alguém que tenha uma conta ali no Banco do Brasil. Um exemplo, né? Perder conta, eu só vejo relato do pessoal que eu acho que toda semana ou a cada 15 dias tem alguém ali que tem uma conta bloqueada. Pelo volume financeiro que você acaba movimentando, o pessoal às vezes não faz essa declaração de imposto de renda correto e tudo isso influencia. Aí o banco acaba travando, pedindo documentação para que você possa estar operando junto com eles, né? Eu ainda não tive, não movimento tanto dinheiro financeiramente nos bancos e tento migrar, né? Fico sempre migrando, focando um banco por mês, mais ou menos, justamente para evitar essas questões aí. E sempre observando o que o pessoal está conversando e o que eles estão fazendo nos bancos para que eu possa ir direcionando o meu caminho, né? Mas até hoje eu ainda não tive nenhuma conta bloqueada, mas dá muitos relatos. Legal. A Murilo? Então, eu já tive, já perdi conta, assim, acho que na pessoa física uns três bancos. Apesar de, desde o início, estar fazendo tudo certinho, eu emitia as DAFs, pagava o ganho de capital. Inclusive, entreguei para os bancos isso, mas isso não foi suficiente para manter minhas contas. Então, assim, esses três bancos me encerraram. Eu tive duas experiências muito boas com o Banco Inter e com o Nuconta, que, assim, eles perguntaram por que da minha movimentação tão grande. Eu expliquei, enviei todos os pagamentos de impostos e tal. E aí eles falaram, tranquilo, obrigado pelos esclarecimentos e tal. Evita usar só a conta pessoal para fins comerciais, só isso. E, assim, mantiveram a conta lá, né? Não fecharam ali unilateralmente. Com relação ao Banco Itaú, que eu perdi minha conta, eu processei eles, aí ganhei o processo, ganhei uma indenização. Mas, assim, a perda que eu tive por perder a conta no banco foi muito maior. Só que, início de 2018, eu criei minha empresa para fazer negociações, tanto por questões tributárias, quanto por questões com problema com o banco, né? E, por enquanto, minha empresa ainda não teve nenhum problema. Eu tenho conta na minha empresa, entrei em quatro bancos, as quatro ali, então, até hoje, assim, não tive nenhum problema. Ainda bem. Muito legal, então, pessoal. Mais uma vez aqui o debate descentralizado, claro, com o apoio do catálogo p2p.com.br. Retivemos hoje aqui o Hugo Furtado, P2P também, que está registrado lá no catálogo P2P, e o Murilo Valadares. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar o link da página deles, né, do cadastro dele direto aqui nos comentários. E vocês também aí de casa, pessoal, deixem suas perguntas, deixem comentários, que eles vão estar dando uma olhadinha no vídeo e responder pessoalmente. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e deixe também o seu like. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Dash Dinheiro Digital.